Tanto querer, cabe meu coração, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Boa tarde! O que ela está fazendo? Estou mandando energia boa para todo mundo, luz amarela aí para cobrir vocês de coisas boas. Sejam muito bem-vindos, dias melhores ao vivo já para vocês. WhatsApp liberado 011-964-450532. Não esquece de mandar a foto de onde vocês estão falando, combinado? Tá, ó, hoje vamos falar de trânsito, é, centro coreano, aqui o centro cultural coreano. O diretor vem aqui, o novo diretor. Dicas de filmes, ó, hoje o programa tá massa demais. Quinta-feira, sua linda, sejam bem-vindos no ar. Dias melhores! Peace! E aí E aí A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar. É aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro, mas às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Olha que maravilha, gente! Por falar em direção daqui a pouquinho, leis de trânsito, hein? O que será que mudou e vai mudar ainda pela frente? E você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida no 011-964-450532. Mas agora, vamos viajar para a Coreia! Vem chegando, minha gente! Eu esqueci como fala boa tarde em coreano. Ayaan-se-yo. Ayaan-se-yo, é. Acertei? Acertou. Bem-vindo, a gente está aqui com o Kim, o diretor, não é isso? Não fala português, não é isso? Está há três meses só, mas ele sabe rir, já é bom, gente. Já está ok, já consegue conversar comigo, não é isso? Fala para ele. E o Jack, que é o tradutor, vai fazer toda a tradução, não é isso? Fala para ele, bem-vindo. Obrigado. O Brasil acolhe vocês aqui, tá bom? O Brasil é muito bem-vindo. Pergunta para ele o que ele está achando do Brasil. O Brasil, o que você está achando do Brasil? O Brasil, o que você está achando do Brasil? O Brasil é muito bem-vindo. O Brasil é muito gentil, não é? Muito. E o tempo é muito bom. E tem muito clima bom. Sim. Com certeza. Bom, como foi o início do trabalho dele aqui no Brasil? Eu vim para o Brasil como diretor do Centro Cultural Correano. Devido à pandemia, o Centro Cultural Correano esteve fechado, né? Estávamos entregando os conteúdos culturais via online. Lembrando que hoje ele veio anunciar que está abrindo de uma forma especial agora, com todos os cuidados, tem que agendar, explica para a gente melhor aí como vai ser esse processo. O Brasil é um ano que a gente mudou para Avenida Paulista, né? O Centro Cultural Coreano que a gente pode ver no fundo. Ah, tá mostrando aí o Centro Cultural Coreano. Que fica na Avenida Paulista, não é isso? Sim, fica na Avenida Paulista. Bacana. Em comemoração a esse aniversário da nossa inauguração, reinauguração, um ano na Paulista. Um ano na Paulista, mas o Centro Cultural desde 2013, não é isso? Desde 2013, exatamente. Então, pra comemorar isso, a gente reabriu espaço com uma exposição especial no momento, né? Está aberto. E como isso funciona agora? E como é que os espectadores vão entrar? Estamos seguindo todas as regras, normas pra visitação, né? Todo mundo entrando de máscara bonitinho. Tem que usar máscara, tem que higienizar a mão, mas com pré-agendamento pra visitar, pra olhar a nossa exposição que está acontecendo no momento, né? Que dá pra acessar a nossa página no Facebook, tem mais informações lá, né? Como reservar a sua visita. Ó, o Facebook já está aí mostrando, ó. O Facebook já está aí mostrando, ó. Isso é o Facebook do Centro Cultural coreano, então já dá. Pode obter qualquer informação sobre o visito. Tem o Instagram também, não é isso? Instagram, Facebook. Acompanha toda a nossa programação online. Nossa, que maravilhoso. Baixa a comida aí, deixa eu ver a comida direita, gente. A comida vocês passam rápido, né? E que esses pratos são esses, vocês sabem? O rango? É o rango? É o rango? São pratos típicos coreanos, né? É o... Mas o que que é? Tem a... tem o frango frito, né? Aquele frango adocicado, não? Também. Tem o molinho? Isso, isso. Tem um pouco de apimentado também. Traz um dia, gente. Aí eu gosto de cozinhar. É o que eu gosto de cozinhar. É o que eu gosto de cozinhar, né? O que eu gosto de cozinhar, não? Se você quiser fazer o que eu gosto de cozinhar, né? O que eu gosto de cozinhar, né? Ah, eu estou aqui agora, então eu acho que é muito bom. Como eu estou sozinho no momento aqui no Brasil, eu estou fazendo a minha própria comida. Jura? O que você gosta de cozinhar? Então, quando tudo isso passar, você vai comer uma feijoada com a gente. Então, quando o coronavírus terminar, o Brasil vai comer uma feijoada com a gente. Então, eu vou te recomendo. Combinado? Sim, combinado. Gente, lembra, está nas redes sociais deles, se quiser mais informações para visitar aí o Centro Cultural Coreano, tá bom? Que é parceiro da gente já tem bastante tempo. Muito obrigada, viu, para vocês. Obrigado. E volta ao centro, tá bom? Não esquece de trazer o frango doce lá pra gente fazer depois. Combinado? Combinado? Soju. Soju é bebida, né? Eu vi que você fala de soju e comida aqui? Comida é han-sik. Han-sik e soju, pronto. Han-sik e soju, você sobrevive na Coreia. Sim. Obrigada, viu? Obrigada, obrigado. Pode sair por ali. Valeu. E agora a gente vai conversar com ele. Desce o Pitinini, quais são as notícias, meu querido? Beijo pra você, viu? Meus amigos, tô chegando com as notícias de hoje Olha, quero começar logo com o Malvino Salvador Que tá atravessando um período de emoções fortes Primeiro que ele, que é pai de três lindas meninas Agora vai ser pai de um menino Ele e a Kira Grace, a campeã de artes marciais A Kira Grace e a mulher dele vão ser pais de um menino Ele tá super feliz com a chegada do garoto Ao mesmo tempo, ele tá tendo problemas Então a Globo, com aquele negócio de cancelar contratos pra poder economizar Acabou cancelando o contrato dele de ator Primeira coisa Segundo, que ele e a Kira Grace abriram uma academia de artes marciais E a academia não tá indo bem, né? Com essa coisa de não poder funcionar De só poder funcionar assim Dentro das regras do isolamento social Bom, resultado As coisas não estão como estavam Mas o Malvino Salvador foi ontem, né? Ao programa Encontro E disse que é um período de muita felicidade E muita emoção pra ele Que bacana Que bacana É a superação Olha, outra coisa que eu queria contar É que a Rafa Brits Ela andou recordando aí E resolveu postar umas fotos dela De uma viagem que ela fez pro Pará É, ela e o marido O jornalista Felipe Andrioli E nas fotos Ela mostrou um momento Em que ela viu uma árvore Em cima lá de um penhasco De um lado o mar Do outro o mangue E a árvore no meio Ela falou Ah, vou subir nessa árvore Aí o Felipe falou Mas, como é? Não, vou subir na árvore Subiu Subiu Quando tava faltando só um pouquinho Pra ela chegar no topo da árvore Ela caiu Despencou-la de cima E caiu no mangue Não se feriu gravemente Mas se machucou um pouco E ela disse que ela foi socorrida Pelo marido Pelo Felipe Andrioli Mas primeiro ela teve que parar Pra esperar ele parar de rir Porque ele não aguentava de rir do tombo Que ela levou Paciência Olha, gente A Renata Vasconcelos Apresentadora Todos vocês conhecem Jornal Nacional Ela postou uma selfie sua Bem atual Onde ela aparece com fios brancos no cabelo Os primeiros fios brancos no cabelo dela Mas ela disse que não vai tingir o cabelo Que ela acha que tem que aparecer naturalmente A não ser que os fios brancos Se multipliquem muito rapidamente E aí pode prejudicar a imagem televisiva e tal Mas que ela prefere assim Naturalmente É isso aí, viu? Eu acho que a Renata tá certíssima A gente tem que ser o mais natural possível Amanhã tem mais Tchau Beijo, Dessinha E vamos ser natural Tipo Eu tô natural hoje Só tô com batom vermelho, né? Né, Alessandro Ferro? Gente, o seguinte Agora a gente vai falar sobre a nova legislação no trânsito Então se você tem alguma dúvida Quer tirar alguma dúvida aí com a gente O WhatsApp tá liberado 011-964-450-532 A gente tá recebendo o Alessandro Ferro Que é especialista em trânsito Boa tarde Tudo bem, Alessandro? Boa tarde Tudo ótimo Obrigado pelo convite Imagina Bem-vindo Temos várias questões aí, né, gente? O Alessandro que é sargento da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Formado em Políticas Públicas de Segurança E pós-graduado em Gestão Ambiental Consultor, instrutor, palestrante E apresentador especializado em legislação e direito do trânsito Vambora Lembrando, gente Tem alguma dúvida Pode ir mandando pra gente já 011-964-450-532 Ok? Manda a sua questão e a sua dúvida Vamos começar sobre a renovação da carteira de habilitação Como é que tá sendo agora nesse período de pandemia pra renovar a carteira? Minha carteira tá vencida Tá fechado os postos, certo? É, o DETRAN, ele... Na verdade, o DETRAN, ele tá distribuindo alguns serviços nos Poupa Tempos, né? Então, o Poupa Tempo foi reaberto Foi reaberto algumas unidades São seis ou sete unidades que abriram que vão fazer esse serviço, esse serviço de renovação E também com relação à documentação do veículo Agora, quem tá acompanhando a gente, muita gente tá preocupada com relação à habilitação Quem a habilitação venceu a contar do dia 19 de fevereiro desse ano pra cá Não precisa se preocupar e pode dirigir até que todas as unidades, o sistema todo esteja funcionando Normalmente Normalmente, aí a pessoa vai e renova Quem venceu antes de 19 de fevereiro desse ano, aí não pode dirigir Mas ela pode renovar através do site do DETRAN Isso é a renovação simplificada que a gente fala, ou seja, pra quem não tem pontuação Vai, faz todo o processo pela internet mesmo, é muito fácil Só um detalhe, o DETRAN, ele não vai, durante esse período, ele não vai emitir a habilitação em papel moeda A pessoa vai ter que baixar o aplicativo, que chama Carteira Digital de Trânsito É muito simples E lá ela vai ter tanto a habilitação como o documento do veículo também Quando você faz o cadastro, automaticamente já aparecem os veículos que estão no seu nome E a sua habilitação Tá, como tá a questão da pontuação? Então, dia 18, agora, na terça-feira, o projeto de lei 3267 do ano passado É um projeto que partiu do Executivo, da Presidência da República Lógico, sofreu algumas alterações Mas a proposta inicial, que partiu inclusive do Presidente da República Que a habilitação passasse a ser renovada a cada 10 anos A proposta que foi para o Senado, para aprovar, seria até os 50 anos, 10 anos a renovação De 50 até os 70, ou melhor, até os 69 anos, mais de 50, 51 até os 69 anos Que essa renovação seja a cada 5 anos, como é feito hoje praticamente para todas as idades Até 65, acima de 65 a cada 3 anos, abaixo de 65 a cada 5 anos Com a proposta, aumenta Mas foi aprovado ou não? Não foi aprovado porque o Senado tirou de pauta o projeto Entendi Então a gente vai ter que aguardar Tá tipo engavetado Tá lá esperando Tá engavetado, eles vão colocar numa outra oportunidade para votar Então segue com 20 pontos, é isso? É, mais assim Desculpa, a pontuação, você fala isso, a renovação É, a renovação continua sendo a cada 5 anos para quem tem até 64 Tá Quem tem de 65 para cima a cada 3 anos, isso não mudou E a pontuação? Pontuação são 20 pontos Era, porque tinha um novo projeto também de 40 pontos, né? Passar para 40 pontos Não foi aprovado também Por enquanto não foi aprovado Gavetinha Gaveta Só que é importante destacar uma questão A suspensão da habilitação hoje, ela vai acontecer por acúmulo de pontos Não é só por acúmulo Fica um detalhe Existem algumas infrações gravíssimas Por exemplo, o racha Ameaçar pedestre Excesso de velocidade acima de 50% da velocidade da via Você fazer malabarismo com motocicleta, por exemplo, empinar motocicleta Essas infrações Você já perde a carteira, né? Automático Assim, ela tem efeito suspensivo, não precisa acumular pontos para perder a carta Entendi, vamos falar sobre então o registro Registro Nacional Positivo de Condutores Isso também está no projeto, no projeto de lei que vai ser votado Seria assim, a pessoa num período de 12 meses Ela não foi autuada, ela não tem pontos na carteira Ela vai poder ter benefícios fiscais, por exemplo Ou isenções A gente pode... Aí o governo que vai decidir Se vai ser no IPVA Se vai ser em algum outro tributo que você pague Talvez até IPTU, por que não, né? Enfim, vai ser algum tipo de bônus que o cidadão vai ter Por não cometer infração durante 12 meses Existe essa pessoa, gente? Que não tem nenhuma multa? Manda uma mensagem pra gente No 011-964-450-538 Se você não tem multa nenhuma Me conta, porque é um desafio, né? É, e alguns... Você tem alguma multa? Eu não tenho, meu prontuário tá... Olha só! Ele tá no Registro Nacional Positivo de Condutores, hein, gente? Mas realmente é difícil Eu vou falar, a cidade de São Paulo ainda tem uma boa sinalização Quando você sai da cidade, sai pra outros estados Você percebe que a sinalização é muito mais precária Mas aqui a gente tem que tomar cuidado em relação de velocidade Tem que pegar esse hábito, Gisele Dirigir, olhando a sinalização O motorista, ele se distrai muito, sabe? Celular, às vezes alguma outra questão Uma revista, um jornal que ele tá ali A gente trabalhando na rua, a gente tem a oportunidade de presenciar isso Acho que você já vai trabalhando com isso Já dirige pensando nisso, né? E a gente acaba esquecendo Acaba não vendo o radar, a placa Outra discussão Às vezes... Vou dar um exemplo, tá? Às vezes tô voltando tarde pra casa E aí não vou parar num sinal vermelho A gente sabe do perigo Não tá em um blindado, enfim Levei uma multa E a gente sabe de recorrer Muita gente tenta recorrer Outros não recorrem Isso existe mesmo A gente pode recorrer Por exemplo, eu não tinha como ficar Vem um suspeito, vai Tô parada no sinal Vem o suspeito Passei no sinal vermelho Mas eu não tinha o que fazer Ou eu ia, ou ia ser assaltada Nesse caso, eu posso recorrer Olha, qualquer multa Qualquer infração de trânsito Você pode recorrer Você tem que ter um argumento Você tem que ter comprovação Foto É que é complicado É que dizem que ninguém consegue Recorre, mas não consegue ganhar Como que eu faço pra provar isso? Você tem que ter argumentos Como eu disse Se você vai fazer um recurso Por exemplo, o código de trânsito Ele fala que se a sinalização For deficiente ou incorreta A sinalização, as placas As marcas de solo Mas eu não digo na sinalização Eu digo que tá correndo perigo mesmo Sim, você pode Mas o que a gente recomenda? Que você faça um boletim de ocorrência Na hora É, porque você vai fazer o recurso E dizer Eu ia ser roubado E aí eu avancei o semáforo Entendi Como é que você vai provar isso, né? É interessante que você faça o boletim Porque você tá gerando também o quê? Que a polícia saiba Que aquele local Tem risco de roubo Tá acontecendo roubo Então é uma forma de mapear também Pra que se Trabalhe aquele local Tem a mais segurança, né? Tem a mais segurança, exatamente Tá Sobre o processo de habilitação Como é que tá agora nesse momento? Então Com a abertura dos poupa-tempos É possível também Pra quem vai tirar a primeira habilitação Que a gente fala de PPD Que é a permissão para dirigir Que é válida por um ano É Esse processo Ele foi reiniciado Foi aberto Quem não é habilitado E quiser tirar a habilitação Pode entrar no site do Poupa Tempo E agendar lá Tá tendo um probleminha Porque estão muita gente acessando No começo Mas Até passou ontem na televisão Algumas pessoas com dificuldade Mas você pode fazer o processo Pelo site do Poupa Tempo Você vai agendar Pra poder ir lá presencialmente Tá, mas consegue tirar então A habilitação Consegue tirar Nesse momento Tava parado? Voltou agora Tava parado Inclusive os autoescolas Fechados Teve protesto Com relação a essa questão E agora Vai ser retomado Esse processo de novo Bacana Uma curiosidade Como é que tá sendo feito O teste do Baphomet? Não tá sendo feito Nesse momento Então Interessante sua pergunta Muita gente Eu acho que assim A mídia Ela Não é uma crítica Construtiva Porque tem muito assunto Pra falar Eu acredito Que ela parou De dar um pouco De foco Nessa questão Mas tá sendo feito Exato A Polícia Militar Por meio do Comando De Policiamento De Trânsito Na qual eu pertenço Ela faz essa operação De segunda a segunda Toda noite Tem essa operação Ela não é interrompida Em vários pontos Da cidade E com a pandemia Não parou Então Teve uma suspensão Bem lembrado Esse período Até por questão De contaminação Essas coisas Mas Pode ter certeza Que passando Dessa fase Vai ser retomada A operação De novo Tá Essa advertência Por escrito Como que funciona Interessante A advertência Por escrito Muita gente Não sabe Tem essa previsão No código De trânsito Mas é assim Você Durante 12 meses Você só teve Uma infração Leve Ou uma infração Média Que são Infrações Quanto que é a leve Mesmo 3 pontos E a média 4 pontos Ah que é Interessante né gente É Você Poderia pedir Para o dirigente Do órgão de trânsito Diretor presidente Do órgão de trânsito Do DETRAN Que ele Convertesse essa infração Não em pontos Mas em advertência Você paga o valor Da multa Mas a pontuação Não entra no seu prontuário Isso fica a critério Da autoridade de trânsito Ele que vai decidir Se for aprovado No projeto 3267 Que é o projeto de lei Que foi tirado de pauta Nessa terça-feira Não Ele não vai ser Depender mais da autoridade Ele vai ser obrigado A avaliar o caso E se for o caso Ele ceder lá E não colocar pontuação Fica como uma advertência Por escrito Tá Uma curiosidade Estou com a carteira suspensa Aí tem uma pessoa Precisando Uma urgência De levar ao hospital E eu estou sem carteira Fui parada numa blitz Eu posso falar Olha é uma emergência Eu não estou podendo dirigir Eles vão avaliar Cada caso Ou não Eu não poderia estar dirigindo mesmo Eu recomendo não dirigir Mas a pessoa está passando muito mal Não tem o que fazer Então aí você entra Uma questão de pronto atendimento E primeiros socorros Eu já atendi Muita ocorrência De gente socorrendo Outra pessoa E o resultado Não foi bom Entendi Então a pessoa está Alterada Porque ela vai dirigir Alterada Porque ela quer socorrer a pessoa Às vezes ela só corre De a forma Errada Errada E ela acaba Prejudicando o estado de saúde Da pessoa O que a gente sempre recomenda É que a pessoa evite Socorrer no seu próprio veículo Entendi E se ela se envolver No acidente O fato de ela estar socorrendo Alguém não vai diminuir nada Se ela tiver que ser Condenada por isso Entendi Lembrando que você dirigir Com habilitação suspensa Ou caçada E você gerou perigo de dano Ou se envolveu no acidente Isso passa a ser crime Ah é crime? Exatamente Entendi Então não pode a gente dirigir Quando não tiver carteira Porque se se envolver em acidente O ideal é que você não dirija Muita gente continua dirigindo Com habilitação suspensa Aliás Fica um detalhe Quem entrega a direção do veículo A pessoas nessa situação também Não habilitado Ou suspenso Ou caçado Do seu direito de dirigir Também comete crime Inclusive tem uma decisão recente Do STJ Uma súmula Que o STJ reconheceu Que não precisa gerar Perigo de dano Para ocorrer o crime Então cuidado Para quem entrega a direção Do seu veículo Para pessoas nessas condições Tá bom Vamos agora para o WhatsApp Você que mandou a mensagem No 011-964-450-532 Na tela Para cá Que ali em cima Eu não enxergo Agora apareceu Boa tarde Gi Eu estou com a minha carta caçada Já foi o prazo determinado E já cumpri O que eu faço? Estou parado desde outubro passado E não estou encontrando O modo de chegar lá E fazer a minha habilitação novamente Sou José Carlos Ok José Carlos Alessandro responde a sua questão Interessante a pergunta do José Carlos Porque muita gente nessa situação Querendo regularizar Como eu disse O DETRAN Por meio dos Poupa Tempos Está fazendo esse processo Porque quem tem habilitação caçada Ela tem que fazer todo o processo de novo É escolinha Você tem que ir lá fazer de novo Vai ter que fazer o CFC Depois Todo aquele processo É o Centro de Informação de Condutores A gente falava autoescola Mas ele pode procurar O Poupa Tempo Como a gente disse Agenda Que ele vai conseguir se habilitar de novo Tá bom Então ele não vai conseguir tirar também A carteira escrita Só a impressa Isso Só a versão digital Só a versão digital Por enquanto Aí é interessante que ele entre no site do DETRAN Lá tem um calendário Porque essa quarta-feira Foram seis ou sete unidades Quarta que vem Começa a abrir mais unidades Aí vai interior A gente está voltando aos poucos Isso Tá bom Mais uma questão Boa tarde, Gigi Eu sou habilitado desde 1999 Nunca fui multado E nunca perdi pontos na carteira Eu sempre fui cauteloso no trânsito Vou renovar a habilitação em 2022 William Paiva Dias Muito bem William está mostrando aí Como ele é bonitinho Então ele tem Parabéns O registro nacional positivo de condutores Se for aprovado Ele já entra nessa Nos descontos Nos descontos Já pega um desconto Nesse momento É importantíssimo, inclusive Mais um Vai, gente Temos mais Whatsapps Vai mandando, gente 011-964-450-532 Olá, meu nome é Karina Como está a CNH para estrangeiros? Os estrangeiros estão sendo fechados E eu trabalho com estrangeiros Não temos nenhuma informação sobre Como está a CNH para estrangeiros A habilitação de estrangeiros Existe um, vamos dizer assim Um pacto antigo já O pacto de São José da Costa Rica De 1968, se eu não me engano Que lá os estrangeiros Podem dirigir aqui no Brasil Eles têm que comprovar Que estão no país Até 180 dias Então, com a carteira deles De habilitação do país Dirige aqui Se aquele país fizer parte do pacto São mais de 50 países Tem que olhar os países Que fazem parte Aí o policial na rua Ele vai olhar Se aquele país Ele faz parte desse pacto E a pessoa apresenta A habilitação do país dela E apresenta, por exemplo O passaporte Ela tem que provar Que está menos Até 180 dias no país Por quê? Se passar de 180 dias Aí ela tem que se habilitar no país Tá, e aí ela faz todo o processo De tirar a carteira normal Igual quem nunca tivesse Exato, aí ela vai ter que provar A residência no país E aí ela procura o órgão de trânsito Do estado que ela estiver E ela consegue se habilitar Então isso passando 180 dias, né? Isso Vai mandando sua dúvida E sua questão, gente No 011-964-45-0532 Tem mais um, ó Boa noite, tudo bem? Minha carta venceu Já paguei o exame médico E não sei como renovar Gente, não esquece de mandar o nome De vocês e a foto, viu? Mas a gente não O Alessandro vai responder, né, Alessandro? Então, o caso dela É essa questão Ela já pagou o exame médico Agora ela tem que fazer o processo No site do Detran Tem que olhar bonitinho Mas aos pouquinhos Tá voltando, gente É só entrar no site do Detran E tirar as dúvidas, né? Isso, isso Porque assim, você fez o exame médico Psicotécnico Todo aquele processo que pediu Você encaminha, né? Você vai fazer o scan Vai escanear esse documento E encaminhar Depois é só você aguardar E baixar o aplicativo Aí você já tem habilitação no celular Que é válido Em todo o território nacional Você foi parada Apresenta a sua habilitação no celular Que o policial Ele vai aceitar a sua habilitação No formato digital Que bacana Alessandro Ferro Especialista em Trânsito Muito obrigada Volte outras vezes Temos muitas dúvidas Várias questões Ficou aqui um monte ainda Para responder E você também Depois a gente vai trazer aí Para você tirar as suas dúvidas Obrigada pelas mensagens Recebemos muitas mensagens Pessoal com muita dúvida Obrigada, viu? Eu que agradeço Estou à disposição Até uma próxima E a gente vai para um rápido intervalo Dá tempo de tomar uma aguinha Vai e volta Combinado? Dias melhores de volta ao vivo Para vocês Quinta-feira aqui em São Paulo Está friozinho Não sei aí Na cidade de vocês Mas manda mensagem para a gente Fala como é que está o clima 011-964-450532 Mas agora a gente vai falar de saúde Com ela, Duda Rodrigues Entra, garota Vem, sua linda, maravilhosa Tudo bom, meu amor? Amei a blusa Pode deixar aí A sinergia, né? Nós andamos de branco com vermelho Eu coloquei o preto Eu combinando É, isso aí Está no ar para vocês Saúde, você Roda Olá, seja bem-vindo ao Saúde, você Aqui nos dias melhores Gente, quero fazer uma pergunta Como está o coração? Bom, coração tem que estar bom, né? Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante Nós estamos passando aí essa fase de pandemia Voltando ao retorno social, ao trabalho Mas como ficou as pessoas que precisaram fazer tratamentos pós-pandemia? Como ficaram as pessoas pós-pandemia com relação ao COVID? E principalmente aquelas pessoas que tiveram problemas cardiovasculares Vamos entender um pouquinho o coração? Eu converso com ele, meu convidado super especial Ele é médico cardiologista, doutor Danilo Maxud Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Bom, a gente vai falar de um tema muito importante, né doutor? O coração Doutor, me diz uma coisa A pergunta é A saúde do coração após essa fase do COVID? Porque a gente fala muito aí Vê muito nas redes sociais E eu falo muito com especialistas Que tem as pessoas que têm a predisposição a doenças Pós-pandemia E tem as pessoas que têm predisposição a algumas doenças A minha pergunta é A saúde do coração Quem teve COVID pode desenvolver um problema maior de saúde? Pode, pode sim Todas as pessoas que têm qualquer doença inflamatória Infecciosa que gera uma inflamação ao longo do tempo Desde o período da doença ativa Até 30, 60 dias Pode desenvolver uma resposta inflamatória no coração Que vai causar um problema futuro para essa pessoa Mas esse, por exemplo Esse problema de saúde Ele pode acontecer mesmo depois da doença curada? A pessoa teve COVID Fez os exames Não tem mais nada Passou isolamento Curou Ela pode desenvolver um problema pós? Pode Geralmente o COVID Ou qualquer doença infecciosa Ela pode aumentar A fase inflamatória nas células cardíacas Que é o músculo O músculo do coração E isso geralmente pode ocorrer De 30 a 60 dias Após o evento da doença aguda 30 a 60 dias após Tem um estudo recentemente publicado Agora no meio de agosto Um estudo alemão Mostrando que até 60 dias Perdão Até 90 dias depois As pessoas tiveram alguma inflamação Quando pesquisada com uma ressonância magnética de coração Para avaliar como estava esse músculo cardíaco Nesse mesmo estudo mostrou Que alguma das pessoas que foram a óbito Que morreram pelo COVID Tinham a célula inflamada Ou a célula infectada Então são dois pontos diferentes Então por isso que tem que ter atenção Durante a fase inflamatória da doença ativa Com sintomas respiratórios E a seguir também Eu estava vendo os órgãos Vendo informações de órgãos E principalmente o Ministério da Saúde Até para poder trazer essa informação E saber se procede Algumas informações a gente vê Mas a do Ministério da Saúde A gente não tem como contestar Mas doutora, a minha pergunta é o seguinte Com relação ao mesmo período do ano passado Maio a julho Nós tivemos em torno de 5 mil óbitos Por causa de doenças cardiovasculares Nesse período de pandemia Mesmo período em 2020 Foram 8.863 Isso se deu por quê? É um crescimento de 75% E falaram que muitas pessoas tiveram o problema De vir a óbito Até por evitar de ir ao hospital Sim, das diversas doenças Não só do COVID Como da doença cardiovascular principalmente Existem relatos aí de redução De até 70% dos atendimentos cardiológicos Durante a pandemia E o que nós percebemos em hospitais Em clínicas É a quantidade de pessoas Que com receio de se contrair A COVID Não frequentavam o hospital Não realizavam os exames Não passavam em atendimento E ao atrasar essa procura E essa necessidade de manter o atendimento em dia Eles acabaram evoluindo mal Descompensaram a doença de base E aí sim tiveram complicações E morreram Provavelmente por causa dessa compensação da doença Bom, quero aproveitar e falar pra você de casa Que tá acompanhando agora Aqui os dias melhores Nesse quadro de saúde de você Que se você quiser Faça perguntas pelo WhatsApp Aproveita esse momento Que é hora de falar de saúde É hora de ter informações Sobre prevenção, bem-estar, qualidade de vida E se você tem alguém em casa Que de repente você quer tirar dúvida Agora é a hora Então aproveita E acesse aí pelo nosso WhatsApp Doutor Quando investigar Então por exemplo O paciente ele pode ter um problema cardiovascular assintomático? Geralmente não Durante a fase aguda da doença Com sintomas respiratórios A gente observou que é um aumento Da inflamação do vaso sanguíneo A inflamação do vaso sanguíneo pode causar uma trombose Seja coronariana, seja cerebral Seja em algum outro vaso do corpo Então esse seria o problema mais agudo Relacionado à doença cardiovascular Geralmente sintomático A fase tardia da doença Pós os sintomas respiratórios Na sequência do acompanhamento Aí entra a fase inflamatória Que é a insuficiência cardíaca Ou as pessoas conhecem como o coração fraco A falta de ar, a dispinex São os sintomas que vão ocorrer nessa sequência Então geralmente há um sintoma Dificilmente há uma manifestação cardiovascular assintomática O que vai acontecer na fase assintomática É o aumento da inflamação A progressão da inflamação até vir o sintoma Pode caracterizar como uma fase assintomática Se você não fizer esse acompanhamento nesse momento Aí com certeza pode evoluir ainda pior Bom, a gente falou de coração Todo mundo quer saber, né? Então tem pergunta do WhatsApp Vamos ver Boa tarde Gostaria de saber sobre a ponte miocárdica É perigoso? Regis França de patrocínio Minas Gerais Um beijo para Minas Gerais É perigoso, doutor? É perigoso, tem que ser investigada Mas não é toda a ponte que é perigosa A ponte geralmente é uma doença É uma patologia benigna É a hora que a célula A artéria passa dentro do vaso sanguíneo E ao passar pelo vaso O vaso sanguíneo passa por dentro do músculo cardíaco Pode ser uma região pequena Ou pode ser uma região grande Pode causar uma compressão pequena Ou uma compressão grande Então se há uma ponte miocárdica Tem que se investigar O quão ela é comprimida O quão ela é comprimida Para assim a gente entender Qual o sintoma que vai gerar no paciente Doutor, a telemedicina veio E é uma ferramenta que eu acredito Que veio para ficar Porque facilita a vida de muita gente Eu conversei com vários cardiologistas E assim, também com colegas E esse período de pandemia Ele trouxe uma fobia Um pânico nas pessoas O senhor teve muitos casos De pessoas que estavam com palpitação E confundiam Meu Deus, doutor, está palpitando Porque muita gente me falava Ai, estou com meu coração palpitando Ai, meu Deus Eu falava, calma Só de bater papo Você já via que aquilo ali era Acontecia isso também no consultório? Já é um atendimento comum A palpitação em si Todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo Mas além da palpitação recorrente em consultório O fato de ficar confinado O fato de todo esse período Que nós ficamos Estamos ainda com grande atenção Gerou muita preocupação em todo mundo Gera um estresse emocional E esse estresse emocional Com certeza pode se manifestar Como palpitação Como alguma tontura Sem diagnóstico preciso Alguma coisa nesse sentido Com certeza acontece Agora as palpitações E o transtorno Com certeza são frequentes Vamos lá Tem mais pergunta do WhatsApp Olá, boa noite Eu sou do Rio de Janeiro Olha, carioca E minha pergunta É que eu tive um infarto Aos 35 anos E procuro me cuidar Poderia ter chance de novo? Eu acho que ela quis dizer Que ela teve aos 35 Ela procura se cuidar Mas se tem chance de ter novamente Meu nome é Max Que nome bonito, Max Um beijo pra você E pra todo mundo do Rio Qualquer infarto Em qualquer momento Ele pode recorrer Então a ideia De você ter uma doença Qualquer delas E aqui o infarto É pra você se cuidar Pra evitar que a inflamação Da parede arterial Continue, progrida E tenha um novo evento Então sempre se cuidar O infarto é uma doença Que tá sempre aí Doutor, qual é a sequela Doutor, qual é a sequela mais temida A pessoa quando fala de coração Como eu falei Ela já sente medo Mas qual é a sequela mais temida? Eu acho que é a falta de ar É o coração fraco É a insuficiência cardíaca Essa é a parte final De todas as doenças cardiovasculares Então o fato da pessoa evoluir Com essa fraqueza Com essa insuficiência cardíaca Faz com que ela tenha Uma limitação muito grande E essa limitação grande Vai causar um transtorno Uma morbidade Pra essa pessoa Durante o resto da vida dela Qual a recomendação Como médico cardiologista Pras pessoas que estão Nos assistindo Estão nos acompanhando Que estão em casa E se sentir alguma coisa Vai pro hospital, doutor A recomendação é ir pro hospital Mesmo com esse medo? Sim Qualquer sintoma Tem que procurar Uma assistência médica E após essa assistência médica Se é recomendado Não ir ao hospital A pessoa, o assistente O médico vai definir A ideia é ter sempre Um cardiologista Um clínico Que faça o acompanhamento Pra saber qual é o momento De procurar ajuda Mais imediato ou não Bom, é importante você saber Que sentiu alguma coisa Sempre é importante Fazer uma consulta Na verdade a prevenção É o ideal, né doutor? Sempre O paciente, na verdade Não esperar sentir dor Falta de ar Disparo no coração Mas procurar fazer exames Porque tem exames preventivos Pra pessoa saber Se tem alguma coisa Se precisa O médico trata doenças Sim Só que a gente também Trata a prevenção Então a prevenção É sempre mais importante Que é o momento Onde a gente consegue Evitar que ela procure Um atendimento de urgência Então ter os seus exames Em dia Fazer a sua rotina Por mais que estejamos Num momento de Muita confusão De informações Tem que ser sempre feito Esse atendimento Presencial e contínuo Tá certo Doutor, muito obrigada Pela sua participação Seja sempre bem-vindo Muito obrigado E vocês continuem acompanhando Saúde, você também Acesse o nosso portal Programasaudevocê.com.br Acesse o nosso Instagram E saiba tudo sobre saúde E agora a gente continua Com o Dias Melhores Mas antes Quero mandar um beijo Para o meu amigo William Leite Que veio aqui Me visitar E está assistindo ao vivo O Dias Melhores É com você, Gi Beijo, lindona A gente veio de padejarro hoje Branco, vermelho, preto Maravilhosa Até a próxima E agora a gente vai falar Sobre os filmes Estou aqui com o diretor De programação Eves Sobral Boa tarde Eves Sobral Vermelho, vermelho é o que? É isso aí Nossa, hein? Voz, imponência Mas é a minha voz Você fez gargarejo de manhã? Não fiz É que eu estou meio rouco Porque eu tomei Um vinho gelado ontem à noite Nossa, por que você está falando assim? Você está fazendo aula Alguma coisa Eu sou professor De teatro de voz Eu não preciso fazer mais aula Gente, olha a voz dele Imposta Vê se eu aprendi Está boa a minha? Está natural? Você já é perfeita Eu já falei isso para você Eu já falei isso para você O que temos para o final de semana? Ah, você vai dar primeiro A notícia da abertura Não, depois Depois Então agora a gente vai para a programação O final de semana está chegando Friozinho E vai esfriar ainda mais Minha mão está aqui gelada Então Cobertor Pipoquinha Sabe por que eu resolvi fazer depois? Porque se a gente faz antes A gente começa a falar sem parar É verdade Mas quem fala sem parar? Você Eu falo não Eu sou super curtida Aí na hora que eu vou falar da programação O João Luiz vai começar Eu sou super curtida Gente Eu só fala Eu só fala é ótimo Isso é coisa da Coreia Eu só fala O que eu tenho certeza Vamos lá E hoje tem filminho bom para a gente? Sim Hoje A gente está homenageando Porque são já dois anos Aliás, três anos De falecimento do Jerry Lewis Que deixou a gente com mais de 90 anos Mas com uma grande vitalidade Fazendo show Fazendo filme Fez até um filme brasileiro Com o Hassum Que foi uma participação muito legal Que o Hassum falou que foi uma das maiores emoções da vida dele E Jerry Lewis Hoje a gente tem esse filme dele Que é um espetáculo de teatro que já foi bastante montado no Brasil É baseado numa comédia teatral que chama Boing 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 Aqui no Brasil Eu acho que a última montagem Eu acredito que essa última montagem Ela foi Ela teve o Tarcísio Meira Ela teve a Natália Timber Tônia Carreiro No teatro Do Copacabana Palace No Rio de Janeiro E o filme é com o Tony Curtis Então é um grande elenco Os dois juntos Nesse filme Eles tentaram repetir a dupla Que foi a dupla de sucesso Do Jerry Lewis Que era Jerry Lewis e Jim Martin Mas não funcionou O filme até funcionou Mas a dupla que ficou na cabeça das pessoas Era Jim Martin e Jerry Lewis Né? E eles nunca mais fizeram filme juntos Houve essa tentativa O filme é colorido E é uma produção maravilhosa Boing 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 É muita atrapalhada Para um homem só Três amores Três aeromoças Jaqueline As mulheres costumam se preocupar Com outras mulheres Não com o homem Como será que Jerry Lewis Vai conseguir manter Essas relações No estilo Boing Boing Ô querido Ô querida Viu Com Tony Curtis Thelma Ritter Susana Leite Boing Boing Uma comédia pelos ares Em sua Quinta Nobre Às nove e meia da noite Rede Brasil Há treze anos Ligada em você Oi querido Eu adoro os figurinos Sabia? Às vezes eu fico assistindo Só para ver os figurinos Os cabelos Eu amo Sabia? Muita coisa volta à moda Né? Se você olhar ali Até os ternos masculinos Sim Os cabelos Que hoje estão sendo usados Mais nesse estilo Né? A gola alta Tudo E você Na hora que o locutor fala Que é um envolvimento Com três amores Você falou Eu adoro Foi coincidência? Não, não Eu adoro os figurinos Me botem mal os leções Daqui a pouco a gente vai continuar A programação dos filmes Tudo bem Eu compreendi A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Que empate Dias melhores Meu Deus do céu Essa pessoa é insana Com dançarino Eu falei que no musical Eu conseguia fazer alguns passos Por causa de muito trabalho de corpo É lá Por causa de muita água de coco Olha que água de coco É essa que faz a gente dançar A gente Bastidores Entendeu? Vai para o intervalo A gente fica aqui Futricando Vamos voltar para essa programação Olha Sexta-feira O que que tem? É o Alta Tensão E o Alta Tensão É assim Tipo um marco nosso Né? O Alta Tensão É a nossa sessão Terror Suspense E a gente apresentou Já duas semanas atrás E foi um grande sucesso O Pânico Que foi o primeiro E agora a gente vai exibir O Pânico 2 Você gosta de filmes de terror? Eu gosto Eu adoro também Eu gosto muito Você assiste sozinho Ou você tem medo? Não Para mim Eu tenho medo de gente viva A gente não tem medo não Eu vou te falar uma coisa Gisele O nosso sucesso Nas redes sociais É gigantesco Com os filmes de suspense Então a gente chega a bater recorde De compartilhamento Nas nossas redes sociais Eu gosto também Coisa de louco Eu fico com batedeira no coração E a gente gosta Fica lá assistindo Ai, o que que vai acontecer? Mas não tira o olho, né? Aliás, você parece com a Niamh Campbell Que é a protagonista do Pânico Vamos ver Vamos ver Vamos fazer a cara dela Depois E os graves acontecimentos Voltam a se repetir Vamos Só que agora pode ser fatal Do diretor Wes Craven Pânico 2 Com Niamh Campbell David Arquete E Courtney Cox Quem serão os culpados? Pânico 2 No Cine Alta Tensão Sexta-feira À meia-noite Ninguém sabe E ninguém viu Aaaaaah 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 Quem é? Você está sozinha Tô Eu estou vendo Que você está de vermelho Então corre aqui Vai, faz Não era pra correr Ah tá Era pra você falar Não Você está aqui também Me assusta Eu estou esperando você me assustar Mas você tinha que falar Mas como você vê Que eu estou de vermelho Tá bom Vai, de novo Você está de vermelho Tô Ah, não é isso, Gisele Eu não sei Eu correi Era pra você falar Como você sabe Que eu estou de vermelho Ah tá, de novo Vai, então vai Não, porque a gente vai demorar Aí não consigo falar da abertura da sala de cinema A gente ensaia João Luiz fala que eu estou bagunçando Vamos ver o seguinte Na próxima, então Na próxima semana A gente vai sair a uma cena E vai fazer aqui Vamos fazer Pode ser a do pânico Aliás, semana que vem É a hora do espanto A hora do espanto? A hora do espanto Que é o vampiro Que chega e ataca Sem ela perceber Ah, adoro vampiro Então, eu já vou trazer meus dentes E tudo Semana que vem, João E aí eu Dia de sábado O que vai ser Então, nós estamos comemorando agora nesse mês também É uma outra homenagem nossa Do fim de quiz Esse é uma homenagem de falecimento também Mas, na verdade, seria o aniversário dele Elvis Presley São os 85 anos de Elvis Com esse filme Feitiço Havaiano Que é considerado a maior bilheteria da carreira dele Foi a maior bilheteria Onde ele lança essa música linda Que está na chamada Can I help fall in love? Vamos ver Uau! Em comemoração aos 85 anos de Elvis Presley A Rede Brasil de televisão Traz a sua maior bilheteria no cinema Feitiço Havaiano Que imortalizou grandes sucessos do rei Elvis Presley Com a participação de Angela Lansbury Feitiço Havaiano No Cine Rede Brasil Top Sábado às 23h35 Rede Brasil há 13 anos Ligada em você Grande Elvis Presley Que bacana Sábado Muito legal A imagem está linda Eu vi, gente E essa é realmente Uma das músicas mais bonitas Quanto tempo tem esse filme? Mais marcantes dele, né? Esse filme é de 1967, não é isso? Eu acho, André Meu Deus do céu Tem bastante tempo A imagem está maravilhosa E a Angela Lansbury Que ela é uma atriz Que fez muito filme para criança Muito filme para adolescente Como Mary Poppins, né? Adoro Mary Poppins Ela era tipo uma das atrizes Prediletas da Disney Tudo, todo filme que lançava Disney colocava Angela Lansbury Não tinha jeito Que linda E no domingo No domingo A gente tem ação Como sempre Porque Esse, aliás É um pedido do presidente Da rede Do doutor Marcos Torrentino O Marcos sempre me pede Quero ação no domingo Para começar bem a semana E o Marcelo Nassa Também do HDH Ele fala assim Eu gosto de ação E aí A gente tem esse filme Que realmente É um dos filmes Que levou também O nome do Brasil E da capoeira Para fora E você vai falar Mas capoeira é ver Você vai entender Esporte sangrendo Um ex-boina verde Mestre da capoeira Retorna à sua velha escola De artes marciais Recebendo uma missão Quase impossível Transformar o grupo De delinquentes Em disciplinados lutadores Muito engraçado, não é? É Pois é a base Para golpes Como esse É 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 Marque da Cascos Em Esporte sangrando Lutar significa disciplina Dedicação e dignidade Quebra, direva, quebra Quebra, direva Esporte sangrento Em sucessos do cinema Domingo Às 7 da noite Rede Brasil Há 13 anos Ligada em você Eu falo as duas coisas Dedicar Lutar significa dedicação Aí foi o que escrevi Disciplina E qual o outro? Então Agora eu não lembro Se eu falei Eu não lembro Dá cola aí pra ele Dedicação, disciplina A gente lembra daqui a pouco É outra palavra É, eu vou lembrar E foi o que escrevi Gostei disso Capoeira é maravilhoso Eu fiz quando estava na Bahia Quando eu morava lá É E essa música aí ficou conhecida Então no mundo inteiro Paranauê Não é o máximo? Ricardão vai conseguir Da bateria Que está o dia inteiro O Ricardo falou agora Quando a gente estava no intervalo Que eu não sabia E é legal pra ilustrar Que o mesmo dublador Que fazia o Jim Martin Então no Brasil Fez o Tony Curtis O que reforça aquilo Que eu te falei Que eles tentaram manter A mesma essência de dupla Que ele tinha Mas acabou não dando certo Entendi Isso aconteceu Com vários comediantes Que quando se separaram Tentaram manter Os trapalhões mesmo Sim E não conseguiram Às vezes a química acontece Quando eles estão juntos Não tem jeito É onde a mágica acontece Houve a tentativa Da turma do Didi Houve a tentativa Do Dedé Santana Fazer também E o Didi sozinho também Ou com a turma Turma do Do Dedé A turma do Turma do Dedé E do Didi Não Não Tinha a turma do Didi E do SBT Comando Maluco A turma do Comando Maluco Olha, tá bom Tá estudado aí Comando Maluco Gostei Gostei dos universitários E aí a gente E a gente tem que Estar com um projeto Eu estou com um projeto Com o Dedé Santana Legal Vai ser bem legal Não posso falar muito A respeito Me conta Me leva Envolve o Beto Carreiro Me leva Envolve o Beto Carreiro É bem legal mesmo Agora eu queria falar Da abertura Das salas de cinema Estou muito feliz Com essa notícia Eu amo cinema Mas como é que vai ser Porque vai ser Passado Vai ter que marcar Vai ter que ter Um espaço de poltrona Agora tem cinemas Como os Artplex Por exemplo Que você já tem Um espaço grande Aquele que é a cadeirona Que eu sei Que é o arte Eu gosto daquele Que a gente bota aqui Daí fica só a gente É, vem o garçom De servir É bem legal Batatinhas Mas não vai poder ter Isso não, né Então vai poder ter Só que Por exemplo Nos cinemas Que tiverem isso Quando ele trouxer Para você Os Artplex Quando ele trouxer Para você Ele vai trazer Já te trazendo Também A máscara Ou aquele negócio Que coloca aqui Porque eu fiquei imaginando A gente vai Não, mas como Aquilo ali Atrapalha a visão No Cinemark Por exemplo Você vai comprar Pipoca Ele já te dá Uma máscara Mas como é Que você vai comer Ah, você bota a máscara Aqui e faz assim Com a pipoca Um negócio aberto aqui Que aí você vai Colocando a pipoca Na aberturazinha É, faz assim Entendeu Mas muitos cinemas Vão fornecer Aquele negócio Mas aquilo atrapalha Para enxergar O protetor Não, é um mais larguinho Eu já não enxergo direito Não, é um que vem aqui Ele vem aqui Nessa diferença aqui Entendeu Então Essa diferença E vai vir lá com 3D Se o filme for 3D Já vai vir com o negócio 3D Para você A lente em 3D Fica a dica aí, gente Aquele 3D Já enxerga ali em 3D Entendeu Come a pipoca por baixo 3D ali Maravilhoso Fica a dica, galera Eu sou daqueles Que faço piquenique No cinema Também Tem graça Eu gosto de ficar comendo E vendo o filme, né Então Aí você já sabe Que vai estar difícil Todos os cinemas vão voltar? Vão voltar aos poucos? Não Todas as salas Já podem voltar, inclusive Entendi Só que o prazo Já para a volta Está em torno Do dia 31 Que é o final desse mês, né Que bom E aí você tem Vários filmes já programados Ah, me conta tudo Então deixa eu ver Vou até aqui Para não esquecer, né Senão eu vou esquecer Pega aí Mas tem Califórnia Califórnia Que já é um filme De um nível mais legal Para quem gosta de cinemão mesmo, né E você tem Trolls, né O Trolls 2 Que é a continuidade do Troll Para atingir um público Mais adolescente, né Um público Mais ligado a heróis, né E que vai... E Mulan da Disney Que é o Mulan mais novo Com tecnologia avançada de cinema A Disney está arrebentando Comprou agora a Twin Centrifox, né Que demais Inclusive, muita gente falando Mas não vai ter mais aquele negócio Da Twin Centrifox Apresenta... Ah... Aí tem os holofotes fazendo assim Não tem mais holofotes Aí a Disney disse que em alguns clássicos ela vai manter Em alguns filmes vai manter essa abertura Aí eu acho que é fora deles fazer E o holozinho assim Assim como a Disney, aquele castelo com a sininho, né Lembrei o que é lutar Lutar é... De novo, voz Disciplina, dedicação e dignidade Mas não foi isso que eu botei? Foi! Disciplina, dedicação e dignidade Eu tô demais hoje Além de... Eu tô inteligente Gente, eu escrevo as coisas Não lembro mais da idade Então agora eu tô ficando feia Ó, que bom! Gente, ó Acabou de chegar uma notícia Que o Fatioli está bem Ia deixar um abraço pra ele Eu vi nas redes sociais dele Ele já com sorrisão Tá seguindo bem aí Ele que foi testado positivo com Covid Tá se recuperando Tá bem Já já ele volta e dá notícias pra gente Tá bom? Um beijo, meu Fufuxo No seu coração Graças a Deus, Fatioli Volta logo Que Deus te abençoe Entendeu? Que você tenha seus caminhos aí Com muita saúde Muita força, viu? Com certeza E a gente deve já Vim com uma programação nova Daqui a 15 dias Com um programa novo com eles Ele, o Décio, né E em torno do horário do almoço mesmo Não no horário que vai hoje, né? Então isso é praticamente certo E vamos estrear Também na parte da manhã Uou! Vamos estrear a primeira novela Inédita chinesa no Brasil Então eu tô trazendo a primeira novela Ninguém me chamou pra contrassenar com os chineses Eu falo já Eu fico emandilhando Eu vou te ir falando Eu falo já Não fala aí Não fala bom dia Apresenta o programa Apresenta o programa Vai Pode ser coreano? Dias melhores Não, até chinesa Não, chinesa? Tá bom Pode misturar Só porque você se empolgou Não estou Não escuro, José Não escuro, José Com o coreano, é isso? Como? Você já tá achando Você tá achando que fala chinês? Sim A novela, inclusive, no título original O título original dela O título da novela é E a protagonista é É a Aí vocês vão ver Acabou o tempo Vocês vão ver Vou falar mais dessa novela aos poucos Então, portanto, não vou falar título ainda Mas é uma espécie de malhação Legal Com meninas lindas Com rapazes bonitos Vocês vão amar a novela E vamos dar seguimento com uma novela coreana Que é Iris Que fala sobre A guerra interna da Coreia do Norte Com a Coreia do Sul Com alta tecnologia da televisão coreana Efeitos especiais maravilhosos Bacana, ó Toda quinta o EV vai vir Vai fazer uma cena comigo Falar tudo sobre televisão A programação Se ela não errar o texto Toda quinta-feira Mas a gente tem que mandar o texto antes, gente Que isso, não é teste, né? O teste que você pega na hora E mesmo assim a gente tem que se virar Mas enfim Obrigada, viu? Eu que agradeço Você continua top demais, viu? E aguardem que ela vai fazer um TikTok Comigo Eu não tenho TikTok Mas eu vou estar no dela lá E amanhã tem o chefe Adam aqui com a gente Sextou Sanduíche de copa O que será esse sanduíche de copa? Maravilha Vou nem almoçar, gente Só para lanchar uns dois sanduíches Espero vocês amanhã às 5h15, combinado? Um beijo de batom vermelho para vocês Bom dia, boa noite Bom tudo Até amanhã! E aí E aí E aí E aí